Mandar um vídeo para o Henrique. Costelinha, costelinha. Você põe uma briga lá? Alcatra, Alcatra, franguinho, franguinho. Alcatra, já falou umas três vezes? Cheguei, cheguei, cheguei. Vai dar para pesar, vai ser. É isso aí. Vai, de bom, vai lá. Vai, de bom, vai lá. Ai, de crédito! Vai ter contato. Pode encontrar, gente. Vai, vai, vamos lá. É o dia de pegar o meu papo. É, o dia de pegar o meu papo. Tchau, tchau.